Alô amigos do Sport TV, a partir de agora acompanhamos todas as emoções da Série A do Campeonato Brasileiro, líder Cruzeiro mais uma vez em campo aqui no Mineirão. Cruzeiro enfrentando um Criciúma que tem 32 pontos, portanto 30 pontos separam o primeiro do Criciúma, o primeiro colocado do Cruzeiro. Dagoberto pede o cruzamento, Everton na habilidade, na entrada da grande área. Ainda ele, boa bola, para o Ceará na linha de fundo, não chegou no Dagoberto, Everton dominou, bateu para o gol, gol! É do Cruzeiro! Everton Ribeiro faz o primeiro, Everton acreditou no lance, ficou com a sobra, ficou com o rebote, limpou e bateu forte. Sem chances para o Galato, vejo o lance mais uma vez. Um para o Cruzeiro, zero para o Criciúma, Everton Ribeiro. Entre o Galato e a trave, o Cruzeiro sai na frente. Bob Faria. O Galato estava se posicionando para a... E aí o Everton, com a perna esquerda, vê o movimento do goleiro, chuta aí entre ele e a trave. Não ficou com o Lins, Egídio. Tem muito espaço agora o Dagoberto, tocou no meio. Everton, que beleza, Dagoberto bateu! GOOOOOOOL! É do Cruzeiro! É golaço de Dagoberto! Pela jogada, pela beleza do lance, pelo toque fenomenal de Everton Ribeiro. Lindo gol, para você curtir de novo. Everton levantou, Dagoberto de primeira, do jeito que ela veio. Sem chances para Galato. Show do Cruzeiro! Lindo gol! Cruzeiro 2, Criciúma 0. Bob Faria? Começou na retomada da bola. Começou que o Criciúma não consegue sair jogando, não consegue passar da sua linha intermediária. Autoriza o juiz, tem cobrança colocada! GOOOOOOOL! É do Criciúma! João Vitor! Numa linda cobrança de falta. Vibro torcedor do Criciúma aqui no Mineirão! João Vitor! Colocado no cantinho! Sem chances para Fábio! João Vitor! Grande cobrança de falta! Gol do Criciúma! 2 a 1, Cruzeiro, Bob! Cobrança perfeita! Que golaço do João Vitor! A bola passou um milímetro da cabeça do Henrique. Não dava para fazer, ele não ia conseguir voar, não ia conseguir subir mais do que aquilo. Boa bola na esquerda. Lá vem Criciúma, o cruzamento. Olha só, abre a Lins! GOOOOOOOL! É do Criciúma! Lins empata o jogo no Mineirão! Lins! Cala a torcida do Cruzeiro no fim do primeiro tempo! O Criciúma buscou! O Criciúma fez dois gols e empatou o jogo! Dois para o Cruzeiro, dois para o Criciúma! Lins batendo sem chances para Fábio! Está tudo igual! Bob Faria! Deu bobeira a defesa do Cruzeiro, estava desorganizado. O Léo chegou ali meio no desespero. E... Olha o Cruzeiro! Ganhou personalidade a partir do gol do João Vitor no Criciúma. Vem para cima aqui no Mineirão! Sueliton, o cruzamento, o Ivo! GOOOOOOOL! É do Criciúma! O Criciúma vira o jogo! Ricardinho! Três para o Criciúma! Dois para o Cruzeiro! Veja mais uma vez! O Criciúma consegue uma virada espetacular! Três a dois! Ricardinho virou! Bob Faria! E ao contrário dos outros, essa aí, jogada rápida, construída, com inteligência. Falta de cobertura do Cruzeiro. Pelo lado esquerdo, o cruzamento e o arremate. Um lindo gol! Júlio Batista! Mike! Tem cruzamento! O desvio para o Júlio Batista! GOOOOOOOL! É do Cruzeiro! Artilheiro! Porges empata o jogo! Porges! Tudo igual! Mais um empate no Mineirão! Porges! Veja mais uma vez! Júlio Batista e Porges estavam na jogada! Porges finaliza! O Júlio esperava ali atrás! Porges! Porges! O artilheiro volta a marcar no Mineirão! Tinha feito dois contra a portuguesa! Marcou contra o Fluminense! Faz contra o Criciúma! É ataque contra a defesa! Elber! Tem cruzamento! Olha o gol! GOOOOOOOL! É do Cruzeiro! Porges de novo! Ele vira o jogo! Ele tira a camisa! Ele levanta a torcida no Mineirão! Porges! Porges! Porges coloca o Cruzeiro de novo na frente! Subiu livre! Cabeceou com estilo, com categoria! Porges! O Cruzeiro faz 4 a 3! Olha o estilo do Borges! Livre sem marcação! Pode faria? Livre sem marcação porque ele faz o movimento correto! Ele espera o zagueiro passar para se projetar para a bola! Lembra que eu falei? O Cruzeiro estava dispensando muitas bolas lançadas! Foram 27 bolas lançadas pelo Cruzeiro até agora! Essa do Elber foi na medida! Olha a expressão do Borges! A gente sabia que ele estava angustiado para fazer gol! Que ele estava sentindo a pressão! Está nitidamente emocionado! Chorando o Borges! Daí para Júlio Batista! Tentou um lençol! Tentou a jogada bonita na entrada da área! Caiu da Goberto e pênalti! Pênalti a favor do Cruzeiro! Derrubado da Goberto e pênalti! Pênalti a favor do Cruzeiro de Marcelo! Pode ser mais um do Cruzeiro! Da Goberto bateu! GOOOOOOOL! É do Cruzeiro! Da Goberto! O torcedor que no intervalo fez o sinal de 5 a 3! Vê o placar! Chegar de fato a realidade aqui no Mineirão! Da Goberto! 5 o Cruzeiro! 3 o Criciúma! Tranquilidade para a torcida nesse momento ou pode faria? Mais tranquilidade! Aí saiu de campo inesperado e voltou a tendência! O futebol pode fazer! O sujeito pode sair de campo! Essas duas coisas podem sair e entrar durante a partida! Ou o Galato é pegador de pênalti!